Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cida Reis e a nossa aula de hoje vai ser essas rosinhas aqui, muito bonitinha. Olha só que coisa mais linda. Então, vamos precisar de um isqueiro, uma tesoura, linha e agulha, fita de cetim de 38 milímetros, eu vou precisar de um metro, essa florzinha aqui eu fiz com um metro, essa aqui foi com um metro, essa daqui maior com dois metros, eu gostei mais dessa daqui com um metro. Então, eu vou pegar um metro dessa fita aqui, primeiro tenho que fazer isso aqui nas pontinhas, ó, pra não desfiar, veio com a isqueira aqui pra não desfiar, eu vou começar com essa fita, mas eu já tenho uma pronta aqui amarela, que eu vou terminar com essa amarela, vou fazer isso na azul, só pra ensinar aqui pra vocês, aí eu vou pegar aqui, ó, um metro, não vou nem cortar, porque depois eu vou desmanchar, então eu vou pegar, eu vou dobrar assim, ó, ó, dobro, eu faço outra dobra aqui, aí eu vou começar a alinhavar daqui. Até aqui nessa, nesse, nesse meio, eu vou parar, porque agora já vou fazer outra dobra na parte de baixo. E eu preciso pegar essa parte de cima, e é só, eu tenho que pegar as duas, na hora que eu tiver alinhavando aqui, eu vou alinhavar, vou ter que pegar as duas partes. A outra parte é essa aqui, ó, ó, eu tenho que pegar as duas, aí eu vou pegar, faço outra dobra pra cima aqui. E alinhavo também. Faço outra pra cima, ó, dobrei aqui pra cima, eu vou continuar alinhavando aqui. Vou dobrar agora aqui na parte de baixo. E alinhavo também. Vou dobrar agora aqui na parte de baixo. E continuo alinhavando. Alinhavar até aqui, porque eu vou dobrar já na parte de cima, então eu tenho que pegar essa parte e essa daqui. E aí Então, eu vou fazer assim, ó, com a fita toda, depois que tiver assim, toda a fita, que é essa daqui, por exemplo. Aqui tá desfiando, porque eu não queimei aqui as pontinhas, aí ó, como vai ficar toda desfiando. Eu vou pegar uma outra agulha com outra linha. Já peguei aqui minha linha. Vou pegar essa pontinha e vou enrolar. Não, pra cá, é assim. Ó. Meu olhinho, né? Pego a minha agulha, vou prender ele aqui. Aí eu venho assim, ó. Ó, só enrolando. Olha como já fica tomando a forma da flor. Eu vou enrolando e costurando, ó. Enrolando e costurando. Ó, é só isso. Não tem segredo nenhum. Olha que coisa linda que ela vai ficando. Enrolando e costurando toda a flor. Só isso, ó. Costuro. Venho aqui, ó. Acho que esse aqui não tem um metro, não. Essa aqui ficou maior. Então, eu acho que eu peguei menos de um metro. Ó, enrola e costura. Eu vou terminar a minha aqui e já volto. Já tô aqui bem no finalzinho, ó. Pego essa pontinha aqui, ó. E vou costurar também. Do jeito que eu costurei a flor todinha, eu vou costurar essa pontinha também. Fazer aqui um arremate. Fazer mais um. E já vou cortar a minha linha. Depois, eu vou pegar a flor. E eu vou abrir. Pra ajeitar as pétalas. Ó. Se quiser ela maior, já sabe, né? Tem que fazer com mais fitas. Mas, peguei essa um metro, fica desse tamanho. Agora, pega um pedacinho de feltro e corta. Pra colocar ali, colar ali no fundinho dela. Pra tapar a costura, né? Pedacinho só de feltro. Agora, eu vou pegar um pouquinho de cola quente. Vou passar a cola quente aqui. E vim com o feltro. Deveria ser da mesma cor da flor, né? Como eu não tenho amarelo. Ó, passei a cola quente. E fica ridículo esse negócio branco aqui, né? Mas, tinha que ser amarelinho também. Então, gente, é isso que eu queria ensinar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.